Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando França, sejam muito bem-vindos a mais um Gamarra Responde. Eu gostaria de deixar um convite para você que está me assistindo aqui, se inscrever no canal da Gamarra e ativar o sininho de notificações. Assim você será lembrado em qualquer vídeo novo que sair aqui no canal. Então, vamos lá ver as respostas que eu separei para vocês. Conectei a minha fácil em uma BMW X1 e não comunicou. Bom pessoal, não vai comunicar mesmo. Para você que vai fazer um carro especial, sempre tome cuidado, não conecte qualquer equipamento sem saber da aplicação. Não faça ideia e nem imagina qual software que você abriu para tentar comunicar. Mas evite fazer isso aí, você corre um grande risco de levar um prejuízo para o seu chaveiro. É possível gravar a chave na bancada de uma UCH2 Renault com giga digital? Sim, é possível. A gente já tem esse manual disponível para você fazer a ligação em bancada. Lembrando, você vai precisar da antena da Renault para fazer essa programação. Não especificamente a mesma do carro. Porém, ela precisa ser uma antena da Renault porque tem um circuito específico para reconhecer o transpondo. O giga digital simula módulo de motor? Não, pessoal. Para você simular módulo de motor, é um simulador específico, onde você vai conseguir testar bico, ignição, eletroventilador, enfim, outros atuadores aí. Usada principalmente para reparadores de central. O giga digital, a gente faz a alimentação dos módulos e pinos de comunicação para fazer a programação por diagnóstico ali no simulador. O que significa expansão nos esquemas elétricos do giga digital? Pessoal, imaginem que um painel precisa comunicar com uma central, porém, não é a comunicação K e nem K. Ela precisa de um pino específico para ter essa comunicação entre os módulos. No painel, você vai ligar expansão 1, por exemplo, e na central, expansão 1 também. E ligarem entradas diferentes ali no giga digital. Então, a expansão, ela faz essa ponte direta ali, passando pelo giga digital. O faz mais, faz cópia de transponder? Sim, em alguns modelos de transponder, nós conseguimos fazer o clone. Caso você tenha dúvida, entre no seu aplicativo, na opção transponder, e aí tem as opções de ID20, ID13, ID33, entre outros, onde você tem a opção dentro da carga, além da leitura, tem como você gerar uma cópia. É isso aí, pessoal. O Gamarra Responde fica por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. E se você quer participar do quadro Gamarra Responde, procure o nosso Instagram, que é o arroba gamarra.oficial. Toda quarta-feira tem uma caixinha de texto para você deixar sua dúvida lá. Te espero lá. Um abraço.